Olá, nonoano! Hoje a nossa aula de correção de exercícios é na postila 4, módulo 43, o texto narrativo. Vamos lá? Lá na página 79, a atividade, o exercício 1, inicia dizendo. No conto uma vela paradário, há um fato que se repete e marca a progressão da narrativa. A primeira ocorrência está no final do parágrafo 4, mas não se vê guarda-chuva ou cachimbo a seu lado. Podemos segmentar o texto observando a recorrência desse fato. Para isso, complete o quadro a seguir. Então, claro, o pessoal já está preenchido aqui, né? Para que vocês possam passar para a postila de vocês, completá-la aí, tá? No segmento 1, no parágrafo de 1 a 4, que fato que ocorre? O desaparecimento do guarda-chuva e do cachimbo. No segmento 2, no parágrafo 5, o desaparecimento dos sapatos e do alfinete da gravata. No segmento 3, parágrafos 6 e 7, desaparecimento do relógio de pulso. No segmento 4, 4, de 8 a 10, desaparecimento dos objetos do bolso, né? Bolsos estão vazios. 5, de 11 a 14, desaparecimento do paletói da aliança. Ou seja, né? Infelizmente, ele foi totalmente assaltado. Questão 2. Escreva uma pequena interpretação do título do conto, uma vela para Dário. A interpretação do título seria que a vela, né? Se refere ao único gesto de piedade desinteressada em relação a Dário, que foi praticado, pessoal, por um menino pobre. Questão 3. Leia o significado da palavra talismã e as seguintes frases do narrador. O talismã, objeto a que é atribuído um poder mágico, efetivo, fora do comum. Efeito desse poder mágico encantamento. No dicionário da língua portuguesa Rio de Janeiro, subjetiva 2001, suspeitei mais que coisas como aquelas já vinham acontecendo e eu tinha me recusado a ver. Outra, a diferença entre mim e elas, que me torna um pouco menos humano, é que eu sei que nada de ruim vai me acontecer. Redija com base no título do conto e nessas duas frases do narrador, uma possível interpretação do texto. Resposta pessoal. Agora vamos fazer o em casa da página 80. Leia os trechos das seguintes matérias jornalísticas e os cartazes de campanhas publicitárias a que elas se referem. Texto 1. O perfil solidário do morador de Blumenau é o principal responsável pelo alto número de pessoas em situação de rua na cidade. Quem afirma é o diretor de políticas públicas sobre drogas e reintegração social da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Marciano Tribles. A conclusão tem como base depoimentos obtidos pelas equipes da assistência social junto a essa população. Texto 2. Prefeitura de Andradas inicia a campanha Esmola na Caridade. A Prefeitura de Andradas, Minas Gerais, em uma parceria entre a Secretaria de Saúde e Ação Social e a Secretaria de Governo, Segurança Pública e Defesa do Cidadão, começa nessa terça-feira, 24, uma campanha de conscientização. Esmola não é caridade. O objetivo é alertar e conscientizar a população de que a prática contribui para que adultos e crianças permaneçam na situação de mendicância. A campanha será realizada em veículos de comunicação da cidade e através de panfletagem acompanhada de orientação dos servidores, da promoção social e da guarda municipal. Qual é a frase do texto 1 que pode ser interpretada como um paradoxo? Por quê? Paradoxo, falta de nexo ou de lógica, contradição. A primeira frase do texto, o perfil solidário do morador de Blumenau, Santa Catarina, é o principal responsável pelo alto número de pessoas em situação de rua na cidade. Pode ser entendida como um paradoxo, por estabelecer uma relação causal entre a solidariedade dos moradores e a grande quantidade de moradores de rua em Blumenau. Segundo ela, há muitos moradores de rua em Blumenau, porque os habitantes da cidade são solidários. Então, é meio que um paradoxo, não combina muito. B. Identifique a passagem do texto 2, que pode ser usada para desfazer aparentemente contradição identificada no texto. 1. Explique. O trecho, a prática de dar esmolas, contribui para que adultos e crianças permaneçam na situação de mendicância. Embora traduz o sentimento de solidariedade, a prática de dar esmolas tem efeitos contrários. Em vez de promover as pessoas, ela contribui para que se acomodem à situação de moradores de rua. C. As mensagens estampadas nesses cartazes podem ser consideradas polêmicas. Escreva um pequeno texto apresentando pelo menos um argumento favorável e um desfavorável a elas. 2. O conto talismã pode ser dividido em 4 segmentos. Volte ao texto e relendo-o, complemente o esquema a seguir. Faça o exercício em seu caderno. Então, no primeiro segmento, do parágrafo 1 ao 3, nós temos o título de resposta, uma figura estranha. Resumo. Caminhando pelas ruas de São Paulo, o narrador vê um homem estranho vestido com roupas antigas e levando na mão um cravo vermelho, como se fosse uma vela acesa. No segmento 2, do quarto ao quinto parágrafo, título, hipóteses e tentativas de explicação. Então, resumo. Envolvido pela figura bizarra, o narrador passa a observá-la e a procurar explicações verossímeis para seu comportamento estranho. 3. O terceiro segmento, do sexto ao sétimo, título, acontecimentos inusitados. Um resumo, exemplo de resposta, pode ser espantado. Observa que o homem, com o pequeno movimento da flor, consegue alterar milagrosamente a ordem das coisas e mudar o comportamento das pessoas. No quarto segmento, do oitavo ao nome parágrafo, o título poderia ser acontecimentos inusitados. Um resumo para esse parágrafo, né? Numa esquina, o homem da flor convidou o narrador a segui-lo. O narrador recusou, agradeceu e, a partir daquele momento, percebeu uma grande transformação em seu modo de ver a vida. O homem despediu-se e, antes de entrar no táxi, transformou a flor em um pássaro. 3. Responda as questões sobre o conto talismã. A. Parágrafo 7 do texto 2, narra as mudanças ocorridas, a passagem do homem, que levava a flor. Observando essas mudanças, podemos depender as características da vida em uma grande cidade. Cite algumas dessas características. Trânsito intenso, filas, multidão, pressa, indiferença à miséria e ao sofrimento dos outros, acidentes, impaciência e irritação. Barulho, buzinas. B. Entre todas as mudanças provocadas pelo homem da flor, qual podemos apontar como a mais profunda e duradoura? A mudança mais profunda foi a ocorrida no narrador. Ele passou a ver a vida com outros olhos. Perdeu o medo do destino e do futuro. Passou a considerar que nada de ruim pode realmente acontecer com as pessoas. Enfim, tornou-se um otimista. C. Como você interpreta o último gesto da personagem quando, em toda a expedida, ele transformou a flor em pássaro? E agora é uma resposta pessoal. O que vocês acharam? Agora pessoal, na questão número 4, nós temos uma atividade bem gostosa para vocês realizarem. Porque eu não sei se vocês pararam para pensar ainda nessas questões. Mas escrevem seu caderno agora, em forma de carta dirigida a mim, ao seu professor, ou até aos seus colegas, como se você fosse apresentar para eles. Um depoimento pessoal de vocês sobre alguns dos seguintes temas. Sentimentos em relação ao ensino fundamental, que termina, né? Experiências em relação ao ensino médio e até ao ensino superior. A competência de leitura desenvolvida até agora de vocês. O quanto que vocês acham que vocês se aperfeiçoaram, que vocês aprenderam. E sua relação com a leitura. Ok? Boa produção! Muito obrigada pela sua participação. Nos vemos então na nossa próxima videoaula. Um beijão para vocês e até!